Galera, é o seguinte, Coelhinho puxou uma corrida anticaça, só que porém nova. Velha porém nova. É sem usada. Porque, sem usada, por quê? Porque tem muito tempo que ele criou e agora que ele tá puxando. Coelhinho, aí não tem nem o que fala, perguntar como é que é a corrida, ele fala, nem lembra. Não lembro. Eu sei que talvez vai ter gente que vai passar reto em alguns lugares, eu acho. Aí, ó, então, bora lá. Agora, agora, olha lá, perdeu, claro que perdeu o cheque. Perdeu? Perdeu não, velho, pegou, velho, vagabundo. Perdeu, colocou o braço pra fora. É, bicho safado. Ó, então deixa o like aí, por gentileza, se você for novo no canal, dá essa moral pra nós, se inscreve no canal pra dar aquela força aí, pra ajudar a gente a chegar a 70 mil inscritos, se Deus quiser aí. E, mano, lembrando que a gente tá fazendo live na Twitch agora, Lloyd Games. E eu tenho outro canal aí também agora, com o nome de Aleatório Games, tá? A gente tá trazendo alguns jogos de corrida lá, por enquanto é Forza e Euro Truck, mas pretendo trazer mais. Alguns jogos de terror também, sei lá, velho. É de Pedialty Leste, galera, pô. Não, não, eu não vou jogar jogo de terror. Eu falo jogo de terror, mas eu não gosto de jogar jogo de terror, velho. Eu sou muito cagão, velho. Mas você tá fazendo sua página melhor, velho, safado. É, pois é. É que eu fiquei. Fique bem. Não, mas eu falei, talvez, não falei que eu vou pegar. Se a galera pedir muito lá, eu posso entrar no troco de jogaçosa. Vou explorar nos comentários. No dia que o Zói gravar 4 vídeos seguidos, né, Lloyd? É, eu digo que o Zói gravar 4 vídeos seguidos, eu gravo o jogo de terror. Aí, mano. Bora. Fui, Kenny. Fui, Kenny. Corridinha mista aí. Eu acho que é mista também. Até então não. Até então tá... Eu falei mista porque ele falou que era mista. Eu já corri. Tem que olhar o ritmo que eu tô indo fora do asfalto. Olhando no mapa, parece que ela... Parece que ela passa do lado de terra. Parece. Parece, velho. Beleza. Só parece. Tá, pô. É que vem esse tropeço falando de supertrante. Eu tenho alguma corrida? Tem aonde. Aí eu vou procurar e... É isso aí. Não, velho. Ela tá zoando, velho. Ao redor dela tem batente. Se fosse no Brasil, com certeza, era mais barro do que asfalto. É, consegui. Não, vocês já viram a diferença do americano e do brasileiro? Fora, Lipe! Você freou ali. Te empurrei a traseira aí. Eu ainda consegui pegar o cheque por fora. Eu acho que já corri essa corrida. A gente já correu. Acho que já correu. Já corremos essa corrida. Já corremos essa corrida aqui. Eu acho que não pega até... Mas fora de... Ela é nova, né? Não, em gravação. Gravação. Gravação? É. Eu lembrei. Eu lembrei. Pode ser que seja... parecida, mas... Eu não tô lembrando dela. Tem uma corrida da USP que é igualzinha essa aqui, a primeira parte. É, eu falo pelo aquele checkpointzinho ali. A gente já passou uma corrida assim já. Você passa direta ali, você consegue pegar o checkpoint. Ah, sim. Tem duas, três dessas que é igualzinha. Ah, aí é complicado, velho. Tipo, é complicado? É, que eu faço de propósito, né? Que o pessoal possa... Aí eu mesmo perdi esse checkpoint. Beleza. Não, mas parece ser diferente mesmo. Eu não passava por esse lugar depois que você passava ali, não. Ela virava, acho que era pra direita ali, mas pra esquerda. Não, né, cara? Não, né, cara? Se ela tá feita pra andar, não, na terra. Não, não tem feito pra rua, né? É. Não na casa. Não na casa. Não na casa. Aí, aí. Eita, agora. Por questão de pulo, o bichinho chora. Caralho, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Ó, preste atenção no jogo, como é que tá agora. É, depois deixa nos comentários aí se vai melhorar ou não. Vou tentar ligar o efeito em movimento aqui. Vocês deixam nos comentários se vai mudar o jogo sim ou não. Tá indo o quê? Acho que ele vai me acompanhar aqui atrás, então. Então, hein, daqui a pouco. O efeito tá ligado, galera. Vê aí, vocês veem a diferença aí. Qual que é melhor pra vocês assistirem? Qual ficou melhor? Com efeito ou sem efeito? Deixa nos comentários pra mais aí. Pra mim não mudou nada. Pra mim também não. Pra mim também não. É bom. Pode ser pulo sem efeito. É nóis que vocês não estão assistindo. A galera da live tá vendo a diferença aí. Teoricamente. Teoricamente, o que que teria aqui que tá acontecendo? Tá ficando certo. Ah, ficou mais nítido, um pouco mais claro o jogo. Na live tá um pouco mais sem cor, mas é porque quando eu edito eu coloco um pouco de cor no jogo. Então, fica diferente. Ah, não! O Ronzinho passou reto. Ó a câmera, pelo amor de Deus, câmera. Mas na live também vai depender de que dá a revolução que você tem para o seu assunto. É, exatamente, é. Tem que assistir no celular, tem que assistir no PC. A galera da live com efeito ficou melhor. A galera da live com efeito ficou melhor. Agora tem que ver a galera da live, do vídeo, né? Cara, vai ficar legal, não. É, mano. Eu sou fio o porro. Olha, o porro que eu comentei um pouco pra fora, velho. O jogo é só foda. Roubou tua direção, cara. Eu sou fio. Pô, já roubou o ouro, agora que roubo a direção. Dá pra ver mais detalhado. É, tem isso também. Fica mais, fica mais, parece que o jogo é mais real, sei lá, velho. Tu tá usando aquele negócio da câmera lá, que deixa a câmera mais longe, hein, né? Pô. O fogo viu? É, eu senti um pouco de diferença, assim, tipo, o meio método. É. Mas eu acho que o meu jogo voltou ao normal. Não tava nem mais longe, mas não. O vestido, pô. O movimento aí. É. Deu ruim. Aqui é? Verifique o movimento. Verifique agora. Ah, vai, catar coquinho, se exclui. Vai, pô. Tugadinha todo, sujar o cara pra perder a prova da frente. Trouxa. É. Caraca, galera ácida hoje, hein? Galera útada. É, porque eu vim fazendo a... Verifique, pô. Lá da lado. Do lado ele dá um toque pra mim e joga pra foda. É a tangência. Caramba, na live você gostou mais com efeitos? A tangência deu ele, é. Ah, vou dirigir na câmera interna, vai. Na câmera interna, como é que fica, galera? Talvez ele vai dar as duas. Tu se perde com a porcaria do volante mexendo pra lá e pra cá. Ah, mão, mexe. O teu carro é manual, né? Não é borboleta. O carrinho tá gostosinho de descansar. Eu só achei que era de terra, pô. Eu também achei. Eu tô de terra até agora. Ah, se você... Curva de terra. Ah, eu fiz essa corrida aqui, né? A gente já fez. Ah, fiz com um cate... Ah, burro! Que carro que foi, vocês lembram? Não lembro qual carro foi. Pelo menos com esse carro vai ser diferente. Não, não, é. Não, não, não tem nada a ver com a mesma corrida não, pô. Vou puxar dos corridas aí que a galera fez aí. Vou puxar mais corridas da galera de novo. Ah, e que o Territu já correu com a lista? É, pois é, velho. Foi que eu lembro. Parece que a gente não faz corrida acropática, né? Sem ser Hot Wheels. É, mas também vou fazer uma corrida da Hot Wheels sem a lateral, cara. Interessante. Essa é legal. Ah, eu tenho a corrida da morte. Gostou a partudo, gostou? Vocês lembram da corrida da morte? Qual? É que eu tenho uma corrida que se chama Corrida da Morte, mas ela tem voltas, ela é 5 voltas, eu acho. É assim, ó. Ela não tem lateral. Ah, eu lembro da pista que você fez lá. Vai, por que eu tô dando a frente de todo mundo? Pai, por que eu tô dando a frente de todo mundo? Você passou a galera? Eu tô é ladrão. A galera morreu? Não, não. Eu tô é ladrão, rapaz. Ai, cara, passei reto. Rapaz, o criador da corrida passando reto, imagina nós. Porque talvez você tenha feito... É porque tinha um Logarabotzinho ali. Devolveu o troco? É, mas foi em mim, né? Caraca, eu peguei o Logarabot. Que boa. Ele criou o Logarabot. Ele criou e caiu no Logarabot. O Puga caiu no Logarabot. Eu olhei o Puga na frente, o outro tá atrás. Ah, o do Rani tá andando bem, velho. O Rani é safado. Ai, tu me trola, hein, Ranzinho. Vagabundo. Mas tu olha essa Puga e põe no Logarabot. Ah, eu gosto dessa. Tem uma Puga aqui que ele bota o Mota. É, eu não enxergava agora. Na corrida mista, não. É, nem mista, não. É, nem mista, não. É, nem mista, não. É, não é mista, não. É, mas nem passou o Rio. Eita, porra. Foi desviar e... É, é... Bora na cidade também que fica, galera, com respeito, ó. Ô, Lorde, na verdade, de certa forma, ele é mista. É. É, é agora o Sol. Não, o Ilê é boa. Não, é o Asfalto e o Lajota. É, 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 é estrada em cidade também, consumir. Nossa, a gente já fez muito essa corrida aqui. Aquele redor tá ali, não me esqueço, não. Não, pô, mas aí a gente sempre coloca isso aí no mês, quando ele faz na cidade. Ah, claro. Não dá, Gastriz, tô aqui no Vilha, cara. Eu acho que quando eu vou criar a corrida, o Foros já até coloca essas boleiras. Ah, velho, na moral, meu carro travou aqui, velho. Deixa eu me travar aí. Olha o pino no meio da cidade. Batando o pino? Ai, droga, perde o checkpoint. Quase em Tuga. Ah, o Tuga sempre pode jogar pra fora. Eu passei ele e freiei, e só deu um cartãozinho. Dress turn. O bicho vai parar lá embaixo do caminho. Ah, depois esse miserável vem descontar nos outros. Todo mundo passou, velho. Aí o prazer, né? Foi nada. Vai ter uma troca do mundo. Olha, o bicho não passou. Ainda bem que minha mãe tem uma troca do mundo. Mas tu nem tá aqui, velho. Eu nem cheguei. A gente tá frouxo, viu, velho. Quando eu vou puxar um freio de mão aqui nele aqui, ele não põe bem, não. Ele freia, mas não retoma. É, mano, retorna. Pegou a turinagem pronta? É, turinagem pronta. Mas tá bom, não tá ruim, não. É? Eu acho que ele nunca mais vai pegar a turinagem pronta. Mas esse carro aqui já tava, vamos lhe ter, já tava com turinagem pronta já. Não, não, não. Ah, velho. Comprecinha é essa. Eu falo nunca mais, mas eu pego. Porra aí, esse, meu. Se eu compreço, tem que ir lá pegar. Tô finão, cara. Fora, moleque. Eu libi, pô. Mano, o carro do libi tá andando, hein. Ele pode. O carro do pneu, lógico. Tá com o que? Desliga? Não, eu tô com o pneu de Rally, tipo, sem ter um biscoito. Ah, mas aí eu também tô. Também tô, Luiz. Também tô. Eu tô de biscoito, tá? É, eu sem querer trolei todo mundo. É. O pneu de Rally, não. 3x. O meu carro pega 275, só. Não, é que o carro tá 320 aqui, ó. É, quando eu li o nome da corrida, eu falei, eu acho que é essa. Mas aí eu... Muita corrida, né, como é? É, é muita corrida, né? É que esses dias, como eu tava criando corrida pro campeonato, aí eu criei várias corridas de voltinha, né? Aí eu vou ver se eu pego uns dias aí e fazer umas 6, 7 corridas de ponto a ponto. E aí... Faz números de escolha seu caminho de novo lá, com um checkpoint mais longe. Sim, eu vou fazer um X. Vai ter uns 10 checkpoints do máximo. Nossa, meu carro, vamo pro carro desse mil, véi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vai, vai. Nossa, o meu carro pega 280, 90 morrendo. 2180 morrendo, meu pego 360. Meu pego 35. Tá, Rosinha, tô de cá. O que é, gente? O meu pego 350 e não chego no clá. É pior que pra mim jogar. Eu não sei no vídeo aí pra vocês, galera. Tá bonito com efeito. Mas pra mim jogar, mano. Nossa, isso que... O que é que é que o Clark você não pode contar, pô? Clark não dá raiva na vida. Que efeito é que você colocou lá? O Clark é feito da NVIDIA que tem na cara de vídeo. Que fofo. É o Messi? É aquele... É o Messi lá, não? É o Messi lá. Hã? É o rei três lá, não? Não, não, não é o rei três. Tá seguindo o Lota. Mas tem que ver também se não tá travando a gravação também, galera. Puxa um pouco, hein? E aí, na hora, puxada. Eita. O cara desligou. O Lipe tá bem de bolo na frente, ó. Caramba, meu carro é muito merda, véi. Relaxa que não é só o que. É, o meu tá... É, o meu tá... É, o meu tá pior que o de vocês. Caraca, o meu não chega a 300, o meu. O meu também não chega a 300, ó. Ai, cara, na hora que eu cheguei a 290... O Loga Street! Obrigado, Castillo. Vambora. 215. 225. Tá 295. O meu pegou esse também, Clark. Ó, o que que dá se eu pular ali e matar ele? Mas o meu tá com o que deu biscoito. Tá, mas é tipo assim, ó. Tu pega 295 de máxima, né? Mas numa... Tá em milha, né, Clark? Não, não. Porra. Mas tem o seguinte. Numa curva que você faz... A 180, a galera faz a 90, 100... Não. Meu é até Rallyx, caro. Que diz, grita. Quase que eu caí. Porra ali, cara. Porra ali. Só não caiu porque tá em segundo. Se tivesse em primeiro, hein? É. Nem com isso o Kenny consegue. Porra, Kenny. Aí tá passando o remis. Ah, não. Achei que o Tony tá longe? Precisa. É, foda. Toda coisa ali me atrapalha muito. Parou desse subar tá bonito. Agora chegou na curva, quer ver? É, o White tá... Ó, o carro dele tá mais pesado que o meu. Ó, só pra esse meme. Puta, não é meta, mas afirmais eles vão online. É, que... O meme... O meme do canal. Esse meme não vai morrer, né? Puta, mas... Não, mas daqui a pouco vai começar a bombardear o privado da galera. Vai. Porra? Não. Beleza. Ai, nós três. Ai. Ai, Ronzinha. Acerta a curva aí, miséria. Tô fazendo... Nossa. Peraí, onde que eu finalizo essa corrida? É se tu que crê, eu não usava. É onde cada termina, né? Eu acho que é onde... É perto de onde ela começou. É onde ela começou. É, é onde ela começou. É, é um Big Circuit. Big Circuit. Ahn... Três, tá aqui no fim. Ô Lloyd, aperta o start aí, olha aí no mapa onde ele termina. Eu acabei de fazer isso, bati na ponte. É. Quer dizer, bati... Sai voando da ponte. Vai dar uma voltinha ali, vai passar pelo festival de novo. Tá bom. Eu acho que era pra fazer de S1 essa corrida. Ah, hoje eu tô... A gente fez de S1 isso daqui. É... É pré-feriado, é pré-feriado, né galera. Reraja, reraja, reraja. Só agora no finalzinho que eu vi que a corrida é mista. Era mista, você pegou a estrada e pegou a estrada. Pegou a estrada e pegou a cidade. Foi mista. Faz, hein, Nip. Tá colado nessa traseira, ó. É, porque tinha uns cortes de caminho meio loucos aqui. Galera, então é isso aí, corridinha aí, mano. Deixa nos comentários aí se vocês preferem com efeito ou sem efeito. Deixa aí, com ou sem, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Até a próxima, ó. Fui!